Como fazer essa árvore de natal de papelão? Bom, primeiro você vai fazer um cone de papelão que vai ser a base da nossa árvore. A altura desse cone vai definir o tamanho dela. Depois você vai pegar essas embalagens desse papel mais grosso. Eu costumo usar as embalagens de panetone. Vai recortar em tiras de 2,5 cm. Vai pintar de verde. Eu recomendo você usar a tinta PVA nessa parte que vai dar um acabamento bem legal. E por fim você vai fazer esse recorte do jeito que eu estou mostrando no vídeo para criar vários galinhas. Agora você vai cobrir o cone de papelão que você fez lá no início usando essas tirinhas. É só ir colando de baixo para cima, sobrepondo elas até chegar no topo. Para finalizar é só abrir os galinhos que ficaram fechados durante o processo de colagem. E tá pronto, agora é só decorar ela como você preferir. Nessa eu coloquei uma estrela de papelão na ponta. E também enrolei esses fiozinhos de LED desses de fada. E deu um efeito bem legal. Você pode soltar a sua imaginação na hora de decorar ela. Me conta aí o que você achou e se você fizer me manda que eu quero muito ver as versões de vocês. E aí